Como que funciona a parte técnica da Lei Rouanet? Você aprova um projeto na Lei Rouanet seguindo critérios objetivos. Critério número um, seu projeto tem que ter uma finalidade artística. Ou seja, não pode ter outra finalidade que não a arte em si. Então, eu tenho um espetáculo de palestras de stand-up em que a finalidade é... Mostrar para as pessoas que empreendedorismo é importante. Esse projeto não passa, porque não tem uma finalidade que é a arte em si. Ele tem uma outra finalidade. Eu tenho um projeto de dança para a terceira idade que a finalidade é melhorar os índices de colesterol e a saúde mental dos idosos, etc. Cara, é louvável, mas não passa. Por quê? Porque tem uma outra finalidade que não a arte em si. A finalidade de um espetáculo de dança tem que ser a dança, tem que ser a arte. Esse é o critério número um. Eu vou responder, tá, Henrique? Vou responder todas as perguntas para quem ficar até o final. São os últimos dez minutos de perguntas e respostas, tá, gente? Então, para quem está chegando agora também e quiser rever o início, vai ficar gravado. Mas olha que bacana. Esse é o critério número um. Então, se você tem um projeto artístico, cumprir o critério número um, é só cumprir os critérios objetivos da Lei Rouanet que você vai conseguir aprovar. Então, eu vou colocar aqui, eu costumo chamar de a Bíblia da Lei Rouanet. Quem quiser conhecer a Lei Rouanet a fundo, não precisa conhecer a Lei Crua, que é a Lei 8.313. Precisa conhecer a Bíblia. Quer colocar um projeto na Lei Rouanet? A Bíblia se chama Instrução Normativa, tá? A Bíblia se chama Instrução Normativa, que é a Lei Rouanet, 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 que é a Lei Rouanet.